Durante sua participação em A Fazenda, Raquel Brito revelou que foi convidada diretamente pela Globo para integrar o elenco do Big Brother Brasil 25, mas optou por recusar a oferta. Em conversa com a ex-BBB 20 Gisele Bicalho, a irmã de Davi Brito contou que a vaga estava garantida, mas decidiu declinar por não estar preparada mentalmente. Você já tentou se inscrever? Perguntou Gisele. Nem precisei. Me chamaram logo que acabou. Era só passar pela seletiva e pronto, explicou Raquel. Mas preferi vir pra cá. No BBB, eu não teria cabeça pra lidar com tudo, completou. As declarações rapidamente viralizaram nas redes sociais, e muitos internautas acusaram Raquel de inventar a história. Essa mente sem nem piscar. Boninho, aparece pra desmentir isso, ironizou uma usuária. Gente, essa mulher é uma fábrica de memes e loucura, comentou outro. Até o momento, a Globo não se manifestou oficialmente sobre o caso. Raquel Brito permanece no reality, a Fazenda, competindo pelo prêmio de 2 milhões de reais.